E aí amiguinho, tudo bem? É o seguinte, o vídeo de hoje foi gravado na live de ontem na twitch.tv barro patife O link tá no topo da descrição, segue lá, é só clicar no coraçãozinho pra você não perder o próximo, tá bom? Tá muito irado, acho que vocês vão gostar, tamo junto e vocês vão ver que eu converso muito com o chat Então você que sabe jogar poderia ter me ajudado na live de ontem, ai que vacilão tu O link tá na descrição, segue lá pra não perder a próxima, espero que curtam, é nóis Mas depois eu vi Manda salve pro meu primo do Japão, o nome dele é o meu Kunavara Não vou mandar nada de salve pra Kunavara não, você me respeita rapaz, obrigado aí pela donation Ó o livro tá aqui, eu já vou ficar em cima do livro Lanterna tá ali, vai faltar só o rádio, mano Aqui o rádio, beleza Beleza, mano, é comida e água agora Água Cadeado, mapa, mesma água aqui Comida e água eu preciso Comida, água Comida O machado tá ali do lado, beleza A água, água, água Comida Pegar o filho, 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 filho Mano Deu bom, hein, velho Eu acho que dá pra ganhar, mano Vou até botar aqui no chat da live pra vocês me ajudarem, mano Ó o kit médico ali, que coisa bonita Puta, que lindo, que lindo Beleza Ah, primeira vez em uma racional até o dia 5 Mano, deu muito bom, velho A gente tem muita água, a gente tem muita comida Tá Ah, sem mantimentos A gente vai mandar a primeira excursão Tem uma coisa que eu não esperava Mas ouvimos uma batida a porta Quem poderia ser? Vamos investigar Sim, vamos investigar Ah, é trollagem, né Eu vou abrir a porta e não vai ter ninguém Mano, eu não queria a mulher aqui Eu não queria Só conseguimos rir e gritar e gritar E rir mais um pouco Era Dolores Ela sobreviveu à explosão quase sem um arranhão Que dia feliz Merge ainda deve beber algo Deu algo pro time Tá Isso não foi bom, mano A gente vai mandar a gorda Com o quê? Ah, eu não marquei o mapa, né Deixa eu marcar o mapa aqui É o seguinte Eu vou mandar a gordona com o mapa Eu mando ela com o mapa? O que eu mando ela? Eu não deixei nada pra ela mandar Eu não vou mandar ela com o machado Só que eu mando É, só foi foda, né, mano Com quem que eu mando, queridos? Com o que eu mando a gordona? Deixa eu mandar sem nada Ah, eu vou mandar sem nada, mano Se ela morrer, foda-se A essa é a altura do campeonato, mano Eu preciso me livrar de duas pessoas Que estão nesse abrigo aí Não, eu mandei sem mapa Foda-se Puta, eu precisava mandar mais alguém, mano Tá difícil manter a noção de tempo Não sabemos se o net o dia Nossa dona está desregulada Não, não vamos Ninguém vai usar nenhum remédio pra dormir, não Não vou usar o Magic Kit agora Porque o Magic Kit vai ficar pro cachorro, velho Caralho, não estava esperando a Dolores aqui, não, mano É, então Eu vou manter Eu vou manter o rádio Vou manter tudo Tudo tranquilo Opa, dia 5 Agora o pessoal tem que comer e beber Caralho, eu estou pensando em deixar a Dolores morrer, mano Tá, ouvimos o rádio que o exército vai lançar mantimentos Pode ser o que precisamos Só que sem a máscara não dá pra sair, então beleza O que é ruim Nossa, que marido, hein Ué, pessoal, sobrevivência, velho Deixa ela morrer Não sei se vocês gostam, né De ver o 5 pega-pulo Bom, ninguém vai comer nem nada Ela é imortal Ela morreu Ela não morreu Isso é verdade, né A Bicham sabe viver Deixa eu morrer, não Usa ela pra explorar Beleza, vai Ah, eu não vou, né Bati, você está afim de jogar CS? Entra lá com o Silvan XT? Pô, nego, CS eu estou muito batata, mas eu não vou, não Caralho, vamos lá, mané Caralho, mano Vamos até voltar a pôr do servidor aí Não, sabe por que? Eu vou passar vergonha, nego Não, não vai, todo mundo vai, mané É só pra eu jogar zona Não, eu não vou, não Dessa vez eu vou resistir Mas vai lá, vai lá Eu vou encerrar a live daqui a pouco Você vai abrir live? Não, eu ia abrir se tivesse o pôr do Não é Do pub, mano Eu vou terminar aqui que eu já comecei Aí depois se o animal até joga Mas acho que eu não vou jogar CS não Preciso treinar Tá, os caras estão aguardando a vaga pra tu lá, então Demorou Se quiser, entra lá Tá, queridos, ó Rolou um incêndio Eu preciso salvar alguma coisa Eu tenho o rádio O livro E o medkit Eu só posso escolher um Acabou Acabou o meu jogo Tudo que deu certo, agora deu errado Rádio Não, mano Eu vou salvar o livro O rádio quebra Mano, se eu salvar o rádio vai dar ruim Acabou É, acabou a brincadeira, mano Já era, já Isso aqui foi pra quitar Porque não tem o que fazer, mano Eu vou salvar o livro, tá ligado? Eu vou salvar o livro Eu vou salvar o livro Sabe por que eu vou salvar o livro? Porque o rádio Se ele ficar ali quebrado Eu consigo consertar com o livro Ah, beleza Ele ficou ali, ó Fiz certo Fiz certo O rádio Dá pra usar o livro Pra consertar o rádio O medkit já era, já A gordona que não voltou, né, mano? Ó, o rádio Mas tudo bem, tá bom Não, deu bom, deu bom Tá bom, ali foi a melhor ideia Eu só tava na... Ó, a gordona voltou com comida Beleza Bom, dia 9 Ainda não vou alimentar ninguém Vou esperar até o dia 10 Ih, só o Teddy pode ir? Ah, é o telefone Beleza O telefone dá pra mandar o Teddy Vou mandar o Teddy lá Pra atender o telefone Tá, é o pessoal de Hill Valley Eles podem salvar a gente Vamos alimentar todo mundo? A água vai acabar, mano Eu vou alimentar todo mundo Porque... Ah, ninguém pode ir, velho Tá Ah... A mina quer matar a aranha gigante lá Não tem munição Ela vai morrer Não tem muito o que fazer, não Então, eu não vou mandar o Teddy, não, velho O Teddy não pode sair, não O Teddy não pode ir, velho O Teddy não pode ir, velho Faz a agulha ficar roxa Faz a agulha ficar roxa Ahn... Ahn... Não tem o que fazer, mano Na real, até o livro... Até me oferecer a possibilidade de arrumar um rádio com o livro Não tem o que fazer, não Pior que a galera não sai pra expedição Eu tenho quatro bocas pra alimentar e nenhuma é útil Puta que merda, mano Não tem o que fazer, não Ah, descansaram Isso quer dizer que alguém descansou Eu acho que o time descansou Nossa, que merda, velho Puta A lixeira tá com barata O livro mata Vai dar não, mano Eu vou deixar todo mundo morrer Eu vou salvar só o Teddy Os nossos mantimentos estão acabando E o nosso moral tá baixo Parece que é um pequeno grupo de sobreviventes Perto de nós, quase todos idosos Eu nunca mandei Como já fudeu Vamos mandar a gente lá roubar os idosos A gente vai roubar os idosos Eita porra É só mão de sangue aqui em cima Que horror Ó, descolamos uma munição, velho Maneiro Não tem o que fazer não, mano Quando nós vimos a porta do bunker Entrasse um pouco de ar Vimos uma pequena mala na porta Não havia nenhum bilhete Não, você não vai olhar o que tem dentro É água e vocês vão ficar doentes Aí, ó Aprendemos, mano Eu não acredito, velho Eu não acredito, mano Eu não acredito, mano Eu acho que a gente tira tudo pra dar certo, velho Ué, agora eu tenho que escolher quem salvar, né? O Ted precisa estar vivo Hum, a mina voltou, hein? Putz, ó Então eu vou fazer o seguinte Deixa a mulher morrer Pô, Deus Ah, eu acho que a gorda vai morrer também Putz Vacilei Putz, o moleque ficou maluco A mãe morreu Eu esqueci Eu tinha que ter alimentado a gorda Putz Cagada A gorda ia fazer mais uma busca Eu não consegui E os dois tão malucos Tínhamos munição Mas ela sumiu Não sabemos nem quando Deve ter sido colocada no lugar Temos que achar ali rápido Usa lanterna pra achar Deixa eu ver que a lanterna vai quebrar E eu vou tomar no cu Beleza Deu bom Achei baralho E munição Quando estávamos pra começar Uma discussão Sobre o nosso clube do livro Fomos interrompidos por batidas Descobrimos que tratava De um grupo de fugidos Sobreviveram à explosão Eu vou dar comida pra eles Que comida eu tenho mais A água que tá acabando Eu não acredito, mano Era pra tudo dar certo, velho Meu Deus Deram um rádio pra gente Que bom Isso foi bom Isso foi bom Não Ninguém vai mexer no rádio Senão vai quebrar ele de novo Beleza Ah, vai que dá, mano Vai que a gente ganha Temos que dar água pro time Opa Tem que dar água mesmo E aí eu vou mandar o time Pra explorar Alimentei de água E vou mandar o time explorar Beleza Ah, eles não estão mais loucos É verdade, mano Bom, o time vai sair Levar uma munição Foda-se Não vou usar pra nada Isso aí, mano Eu tenho duas, inclusive Não tenho Beleza, mano O time saiu O time precisa voltar com água, velho O único jeito de a gente sobreviver O rádio volta a funcionar A gente vai tentar pegar um sinal do exército Agora Beleza, deu bom Tá, os militares estão lá fora Tá, ofereceu uma garrafa de água em troca do baralho Vamos dar o baralho Vai ser mais justo ter água Agora tu quer ter o baralho Bateram na porta Bateram na porta Beleza, rolou a troca Dia 29 Ofereceram um baralho pela lata Eu não tenho nada Mano, dá pra ganhar, velho Ok Opa, adianta que eu tenho que dar a comida pro Tiger Senão ele vai morrer Ah, dá pra ganhar, espalha A Dolores tá meio magrinha A Dolores foi só atrapalhar Viu mesmo, mano Devia ter ficado lá com a bomba Ah, ninguém vai sair Quando abrimos a porta Tinha uma Uma pequena mala A gente não vai abrir ela Porque vai ser a maleta da água envenenada Até a gente tocar a barba mais maneira que a minha Hoje encontramos a pessoa mais estranha do mundo Ele parecia humano Mas tinha três vezes mais mãos que o normal Ouvimos a história do seu grupo Que tem tido dificuldade de obter mantimentos Por conta da aparência As pessoas sempre atiram primeiro E fazem perguntas depois Ele nos fez uma proposta Se eles dessem alguns dos nossos mantimentos Eles nos protegeriam E na sua próxima expedição Não, não vou fazer isso Porque o time O time eu acho que ele já não vai voltar Pelo que tudo indica E o time não vai voltar Porque eu pude fazer a expedição com o Ted sozinho Não Ele quer comer musgo da parede Não vai comer Cara, a esperança agora É os militares chegarem O Ted consegue carregar Podemos ver os desesperos Sabemos de um professor da escola local Só vão umas crianças Eu não vou roubar nada Eu não vou arriscar Qual a comida que tem Aí eu consigo sobreviver até o dia 45 Eu acho Até mais É só o Ted Vamos ver É, dá pra eu ver bem mais Qualquer cheiro novo ataca nossos narizes Nada nos escapa Então quando um tijolo caiu da parede Revelando uma abertura Fomos invadidos por um terror horrível Melhor examinar esse buraco Pra saber de onde vem esse cheiro Eu vou Nunca, nunca tive esse evento, não Come musgo é saudável Beleza Olha só, mano Tinha comida, velho Mais Ah, eu podia ter mandado alguém lá fora Puta, vacilei Eu tinha que ter mandado o Ted Eu não li Porque isso aqui era a expedição normal Ordinário, Martinho Comunicado do Rádio do Exército Pediram que pegássemos nossas lanternas Para sinalizar Beleza A gente vai sinalizar pro avião A lanterna vai falhar Mas vai dar certo Beleza Nunca vai haver uma boa hora Para sair da terra de ninguém Mas parece que não há como escapar Decidimos antecipar e planejamos uma expedição Porém, mal começamos a subir E uma criatura misteriosa começou a rugir É o cachorro, não é? Ela usou a lanterna É o cachorro, beleza Ainda dá pra pegar o cachorro, será? Beleza Beleza Dia 39 ainda não precisa comer Ninguém vai lá Ah, meu Deus Outro evento que eu tive que ter interagido, eu acho Então a gente parece que está com o pé na cova Ele precisa beber água De fato ele precisa beber água E com sopa Se ao menos pudesse fazer alguma coisa Como invadir o abrigo da nossa vizinha Não Não vou mandar ninguém invadir abrigo nenhum Eu preciso do rádio, mano O rádio precisa reagir Senão eu não tenho o que fazer, não Eu não estou mais louco Quando ouvimos alguém bater a porta de manhã Tivemos medo, mas logo ouvimos voz de criança Quando ouvimos a porta Vimos que eram duas escoteiras Antes elas só vendiam biscoitos Ah, elas podem me dar o rifle Mas eu não quero Porque eu preciso tanto do rádio Quanto do machado pra ganhar É a tentação, né? Dia 42, não preciso comer nada Os roedores estão atacando nossos mantimentos Eu não queria quebrar meu machado, velho Mas eu vou arriscar Eles vão comer a comida Beleza, o machado está inteiro Nice E eu matei o rato Ótimo Dia 43 a gente não vai comer nada Ninguém vai sair Estávamos prontos a sair da brinca Enquanto uma fera peluda pulou em cima de nós Ainda bem que nossas artérias não estavam entupidas Por uma dieta de hambúrgueres Pois era nosso amigo canino E ele parece faminto Vamos dar a sopa pra ele O foda é que eu acho que ele vai aparecer baleado E eu não tenho o medkit, né, mano? Ah, é isso mesmo que vai acontecer Ele vai aparecer baleado daqui a pouco Dia 44 ainda não preciso comer Ninguém vai sair Olha, mano, ainda dá, velho Dia 45 água e sopa Ninguém vai sair Um homem na nossa porta quer não ser nosso amigo Pelo menos é isso que ele diz Parece inofensivo, embora tenha adquirido um par extra de braços Tá, eu não vou aceitar a oferta dele É o cara dos três braços de novo Ele veio de novo, mas eu não tenho comida pra isso, velho Dia 46 Nada, nada Nossa tentativa de jantar Hoje foi interrompida por uma voz rouca Vindo lá de fora que dizia que querem comprar uma pedra Era o velho Jim que vivia na nossa cidade Bem, pelo menos achávamos que sim É falta de educação manter as pessoas esperando Eu não vou arriscar, mano Eu não vou arriscar, velho Cadê o cachorrão? Então, o cachorro vai vir ferido de tiro, velho Eu não vou conseguir fazer nada, mano Ninguém vai sair O exército voltou a se comunicar pelo rádio Estava esperando sinal Eles estão da nossa ajuda O comunicador selecionou que a pessoa fosse ao parque mais próximo E cortasse uma árvore ou duas Mano, é isso Isso aqui é o mais longe que a gente já chegou Eu tinha travado nessa parte, velho Cortamos tanto as árvores quanto podemos Não foram muitas, mas tomara que esteja a altura Pena que o nosso machado ficou arruinado Ok Estávamos quase terminando nosso jantar Para assim dizer, quando ouvimos alguém bater na porta Parecia ser um comerciante muito interessado em munição O que fazer? Vamos dar uma damas para ele Ah, ele pegou o jogo de... Oferecemos jogo de damas O visitante ficou confuso e tentou nos explicar o que era munição Pedimos não entender Foi divertido Até ele pegar o jogo de damas e ir embora Ok Dia 49 Nada O panqueca voltou hoje e parecia muito agitado Queria que você ia aí Parece arriscado Mas quem sabe o panqueca não encontrou algo importante Vamos levar o mapa Se a gente leva a arma A gente assusta ele e ele foge O machado eu nunca levei E o mapa eu acho que ele vai levar o tiro Não vai? Vamos ver Ah, só falta ele levar o tiro agora Oi, achei três comidas, mano Caraca, nice Dia 50 é água e comida Será que vai, mano? Rádio para ouvir o exército Ah, quebrou o rádio, mano Puta merda Tá Você esperaria que o mundo pós-apocalipse seria pacífico, silencioso? Já que, bem, a maioria das pessoas não existe mais Mas eles aparecem alguém à porta Quando abrimos, vimos um homem de aparência estranha vestindo um macacão azul Que nos pediu um chip d'água Um chip d'água? Que raio é isso? Vamos dar uma agulha para o cara Eu não podia ter dado água Eu pensei que era comida Eu não podia ter dado água Puta, ferrou, ele me deu uma máscara quebrada Eu não podia ter dado água, mano Acabou a água Tem alguém na porta Não, já foi A última vez que saímos para uma expedição Parece danificado, mas pode ter mantimentos Vamos mandar o Ted Porque se eu não mandar o Ted, acabou Eu morro amanhã porque falta de água Deu ruim Morri Ó, o Panqueca apareceu ferido Eu não tenho como curar ele Ele vai morrer Cara, só tem uma solução É dar comida para o Ted Mandar Ah não, nem na expedição ele chega, né Acho que não vai dar não Acho que eu morri Caralho, o Ted sobreviveu, velho Ele sobreviveu um dia a mais sem água, mano Meu Deus, ele está vivo sem água Como? Estávamos quase dormindo quando ouvimos alguém bater na porta Quem poderia ser, né Essa parte da terra é ninguém Como conseguimos sobreviver à explosão Devemos abrir? Então, pera Eu vou dar comida para ele Rezando para ele, sei lá Beber no caldo do feijão e não morrer E vou abrir a porta, mano Vai que é alguma coisa útil Mano, eu estou no dia 58 sem água Não era para eu estar sobrevivendo tanto Meu Deus, meu Deus, meu Deus Dá comida, dá mais comida, dá mais comida E aí, mando ele com o cadeado ou não? Eu sei que dá para ele voltar Se eu mando ele com o cadeado Moleque, eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço, velho Você já perdeu com esse cadeado Eu não vou mandar, não Eu não vou mandar, não Cadê a comida? Dei comida Mano, ele está bebendo o caldo do feijão, velho A esperança é o Ted ficar no abrigo, mano Eu não vou mandar o Ted, não Eu vou dar comida para ele até o fim do jogo, velho Tá Tem uma criadura no abrigo, beleza Mano, vamos dar comida para o Ted, foda-se Foda-se E vou falar Eu vou ficar driblando o jogo Se pá, eu estou bugando o jogo Falando que ele vai na expedição E ele nunca vai Ah Ai, meu Deus Meu Deus Não, eu preferi não arriscar Eu preferi não arriscar, não Eu peguei a lenha Esse jogo nunca dá bom, velho É incrível, mano É incrível Eu peguei a lenha